Cheguei! Seja bem-vindo ao novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022 que acabei de gravar. Olha, eu sou Roberto Sasaki, professor de Contabilidade, Auditoria, Perícia e Legislações Empresarial, Trabalhista, Previdenciária e Tributária, tanto nas esferas Municipal, Estadual e Federal. Eu faço questão de esclarecer o diferencial deste curso. Geralmente, no mercado, 99% dos cursos são tutoriais. Aliás, ótimos tutoriais, mas que só tem o objetivo de esclarecer como funciona o programa da Receita Federal do Brasil. Este é um dos raros cursos que tem como propósito o muito maior do que isso. Primeiro, este é um curso prático de interpretação e aplicação da legislação do Imposto de Renda e cálculo e preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022. Esclareço. Veja, neste curso você terá toda a teoria, exemplificação e prática aqui no quadro, como ensino raiz, do jeito que você aprendeu desde pequenininho. E você terá um treinamento de como se calcula tudo e preenche a Declaração do Imposto de Renda na mão, no braço. Quem faz na mão, quando vai para o computador e baixa o programa da Receita Federal, vai conseguir transmitir a Declaração com segurança e ter a certeza absoluta que não cairá na malha fina, porque está fazendo com conhecimento de causa e efeito. E quais são as vantagens deste curso? Ora, este curso, hoje, dia 2 de janeiro de 2022, já está 100% gravado, portanto, é para você iniciar imediatamente. E as regras do Exercício Financeiro 2022, referente ano-calendário 2021, estão contidas neste curso totalmente, tá ok? E você terá acesso, quantas vezes quiser, por 365 dias. Olha, este curso atende a você que é profissional contador, advogado tributarista, colega professor, a título de reciclagem, atualização e aperfeiçoamento. A vantagem é que você escolhe o assunto e assiste, não tem que assistir todo o curso, já que você domina o assunto. Agora, para você que é estudante, principalmente, de ciências contábeis, eu tenho uma notícia muito boa para você ganhar dinheiro este ano. Já já eu te explico. E atende também as demais pessoas, como servidores públicos, empresários, executivos e qualquer pessoa que queira aprender Imposto de Renda, porque este curso vai do zero ao avançado e não exige nenhum pré-requisito. Olha, venha para cá. Aqui está o ano-calendário 2021, ano em que ocorreram os fatos. Comprou, vendeu, pagou, recebeu. É neste ano-calendário de 2021 que foram aplicadas a legislação do Imposto de Renda. Portanto, a primeira parte do curso se aplica ao ano-calendário, certinho? E aí, finalizou o ano, você deve preparar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e transmiti-lo à Receita Federal do Brasil até 30 de abril, no caso de 2022. Este ano vai ter que antecipar para o dia 29, porque o dia 30 cai no sábado, certinho? Este ano que o contribuinte presta conta ao fisco, denomina-se exercício financeiro. Olha, a segunda parte do curso, que é o cálculo e preenchimento da declaração, se aplica a essa parte do exercício financeiro, certinho? Olha, quando você adquire um curso tutorial, ele só serve para a época da declaração. Quando você adquire um curso como este, é válido não somente para declarar, mas para tudo que acontece durante o exercício financeiro, que é agora o ano-calendário para o próximo exercício financeiro, certo aí? Por isso, eu vou te apresentar um resumo rápido do programa deste curso. Olha só, durante o ano-calendário, de repente, ocorre uma venda de imóvel, seja seu ou do seu cliente, e aí você vai aprender neste curso que há que se baixar um programa da Receita Federal chamado Gcap, ganho de capital, e alimentá-lo, claro, e aplicar as regras que você vai aprender que o sistema está preparado. E aí o sistema vai dizer se aquele ganho de capital, aquele lucro, é tributável ou isento. E quando chegar o ano seguinte, você vai ter que importar esse Gcap para dentro da declaração, certo? Olha, de repente, você ou seu cliente mudou-se para o exterior, seja temporariamente ou definitivamente, quais são os procedimentos? Você tem uma aula exclusiva explicando tudo, certo? De repente, você ou seu cliente abriu uma empresa e aplicou um capital. Ora, para a Receita Federal, você vai ter que esclarecer qual a origem do capital que você aplicou. Previdência complementar. Nós sabemos que a previdência oficial é precária, e quem ganha acima de R$ 6.433 vai ter que fazer uma previdência complementar para não amargar uma aposentadoria baixa no futuro. E como funciona isso? Com essas modalidades, tudo sobre a previdência complementar, você tem uma aula aqui. Olha, plano de saúde. Você entende do assunto? Olha, e se envolveu uma situação em que o pai pagou o plano de saúde dele, da esposa, dos quatro filhos, do sobrinho e do vizinho. Será que ele pode abater tudo isso lá na sua declaração de imposto de renda? Quer saber mais? Tem um capítulo exclusivo para tratar desse assunto. Por exemplo, espólio. Olha, somos mortais e, eventualmente, alguém falece, seja do seu cliente ou alguém falece. E aí, para a Receita Federal, o CPF está vivo ainda. Há que se fazer a declaração de espólio inicial, intermediário e final. Rendimento, o que é um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica? O que é um rendimento tributável recebido de pessoa física? O que é rendimento tributável exclusivamente na fonte? O que é rendimento tributável definitivamente? O que é um rendimento isento e não tributável? Você tem que aprender. Olha, quando se fala em imposto de renda da pessoa física, é regime de caixa em bases mensais, aplicando a retenção ou carnelhão e tantas outras informações. Portanto, é um curso riquíssimo a preço de banana, para que qualquer pessoa consiga adquiri-lo e aprender. Portanto, um dos cursos mais democráticos do mercado. Agora, para você que é jovem, comece já esse curso e crie dinheiro. Está aqui, olha. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, eu já estou lançando um curso que fiquei aí, Natal, Ano Novo, gravando para você. Olha, passei aí um mês e meio gravando noites e noites para você. Pronto, está aqui o curso de imposto de renda da pessoa física de 2022. Olha, você tem esse período aqui até final de fevereiro para ralar, meter a cara e se tornar um especialista em imposto de renda. Porque a partir do dia 2, que é o dia 1º, é carnaval. E dia 2, é quarta de cinza. Aí, certamente, o governo vai, por meio da Receita Federal, exigir que comece a entregar a declaração de imposto de renda, que vai até 30 de abril, mas este ano tem que antecipar para 29 de abril, porque dia 30 é um sábado. Então, você terá dois meses para ganhar dinheiro declarando imposto de renda dos seus amigos, dos seus clientes, das demais pessoas físicas. E você, assim, tem uma renda extra. Certo? Então, a partir do dia 2, a Receita Federal vai exigir que as pessoas apresentem o programa gerador da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2022. De forma que acelere a sua preparação, os seus estudos, e esteja tranquilo quando começar a declaração. Beleza?